RKA4JL – Olá, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de ortografia. A ortografia é aquela parte da gramática normativa que nos ensina a escrever corretamente as palavras, a usar adequadamente os sinais gráficos, a tornar um texto mais claro através da pontuação. Só que tudo isso é uma convenção. Como é que se escreve tal palavra? Se escreve do jeito que se convencionou escrever e que, para todos os efeitos, é considerada a mais adequada dentro da língua. Desde 2009, o Brasil e todos os países que falam português no mundo se baseiam no Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Esse acordo atualizou a forma como muitas palavras são escritas e, por convenção, é o que usaremos em nossos estudos. Você já sabe que, na língua portuguesa, nem sempre a forma como falamos é a forma como devemos escrever. Na linguagem oral, que é muito dinâmica, acabamos cometendo uns deslizes aqui e ali, mas tudo bem. Quando escrevemos, precisamos ficar um pouco mais atentos e, sempre que possível, cuidar para que a mensagem seja registrada da maneira mais adequada. Mais adequada às normas gramaticais. Só que esse negócio de a gente falar de um jeito e escrever de outro, às vezes, causa algumas confusões. Então, hoje, nós vamos tratar exatamente dessas confusões e vamos aprender como é que se escrevem alguns termos que, de a gente usar tão normalmente na nossa fala cotidiana, na hora que a gente vai escrever, a gente fica em dúvida. Em cima, por exemplo, se embaixo é junto, por que em cima é separado? Aliás, embaixo é junto, em cima é separado? Ou embaixo é separado, em cima é junto? Ih, meu Deus! A convenção da língua portuguesa nos mostra que em cima, na parte de cima, é separado. O livro estava em cima da escrivaninha. Mas em cima, embaixo, em cima, embaixo, não parece tudo igual, então? Só que embaixo é junto. Em cima ou em cima? Separado. Em baixo ou embaixo? Junto. Essa é a convenção da língua e a gente precisa ficar atento a isso para não ter mais dúvidas na hora de escrever. Está entendido, não está? Aí, você me responde. Com certeza. Opa, espera lá. Com certeza ou com certeza? Hum, junto ou separado? Bom, se você não tivesse certeza, talvez você tivesse dúvida, aí você diria que você estava com dúvida e que talvez você precisasse estudar o assunto com atenção. Percebeu? Com certeza, com dúvida, com atenção. Portanto, com certeza é separado. E, de repente, vem aquela dúvida. Opa, de repente é junto ou é separado? De repente, assim, meio de susto, de uma forma repentina, de um modo inesperado. Portanto, separado. Aí, gente, o negócio é treinar. Aliás, mais uma palavrinha, por isso. Ou mais duas palavrinhas, por isso. E que confusão! Na linguagem do dia a dia, a gente fala o tempo todo, né? Por isso, por isso, por isso. Parece uma palavra só, mas não é. São duas palavras. Por isso, por aquilo, por alguma coisa. Jade venceu a competição e eu dei um presente a ela por isso, pelo fato de ela ter vencido a competição, por essa razão. Está vendo só? São algumas coisas que são bem interessantes da gente aprender. Agora, vamos treinar um pouquinho mais? Além de tudo isso que a gente aprendeu agora, vamos ver essas frases aqui e vamos ver se a gente consegue escolher a opção certa de cada uma. Puxa vida, o motor quebrou de novo. De novo ou de novo? De novo. Separado, o motor quebrou novamente. A partir deste ponto, a trilha fica muito íngreme. A partir ou a partir? Saindo deste ponto, partindo deste ponto, a trilha fica íngreme. Então, separado, a partir. E este verso aqui de uma canção do compositor Almir Sáter? Ando devagar porque já tive pressa. Ando devagar ou ando devagar? Como eu ando? Ando lentamente, vagarosamente. Eu não estou vagando por aí, eu estou indo devagarinho. Devagar, tudo junto. Viu só? Muito legal, não é? Eu espero que você tenha gostado e que você faça os exercícios, porque é só fazendo os exercícios que a gente vai treinar e aprender como usar melhor essas regras ortográficas e escrever melhores textos, não é? Então, a gente se encontra por aí. Até mais!